Portas ou janelas tem endereço certo, São Gabriel Portas e Janelas, um grande estoque pra você comprar e modelos também incríveis. Você vai ter aqui modelos exclusivos, diversos tamanhos, né? Sem dúvida, tudo que você procura pra sua obra, construção, você vai encontrar na São Gabriel. Um estoque muito grande pra você encontrar a porta que você está querendo. Não importa o modelo, o desenho, o estoque tá aqui na São Gabriel pra você escolher à vontade. E tem modelos exclusivos, medidas especiais, né? Sem dúvida, e traga seu projeto que nós vamos executá-lo. Aceita cartão de crédito? Todos os cartões de crédito. Se quiser também tudo em até 8 vezes, né? Isso, 1 mais 7. Ok, e se quiser com chequinho pra 30 dias? A gente divide em 6 parcelas também. Venha negociar, venha comprar a sua porta ou a sua janela, vem cá. Oferta especial essa semana, vamos mostrar aqui. Essa é uma veneziana de correr, medido 1,20 por 1,20 em arco na madeira de Itaúba. Dá uma olhada como ela desliza e o acabamento dela é muito bonito. Você vai encontrar esse modelo com preço muito bom, né? Sem dúvida, 8 parcelas de R$ 22,50. E tem outros modelos, tem vários tamanhos, você vai encontrar um super atendimento. São vários os endereços, você pode ligar pra saber a mais perto da sua casa. Você vai chegar aqui, vai ter um atendimento especial, já faz um projetinho, já deixa a casa completa com portas e janelas. Sem dúvida, e não esqueça que sempre tem uma São Gabriel próximo de você. Sapopemba, Penha, Vila Guilherme, Freguesia do O, Campo Limpo, Santo Amaro, CUPEC e Jardim da Saúde. Tem uma perto de você? Entre no site também, sãogabriel.com.br. Vamos dar mais uma ideia de preço? Essa é a porta articulada de embuia, combatente e ferragem, inclusive o puxador. Já vai o puxador também? Sem dúvida, você não vai acreditar. São Gabriel, portas e janelas, de segunda a sexta, das 8 às 18, sábado até às 17 horas. Anota aí, tem em Sapopemba, tem na Penha, Vila Guilherme, Freguesia do O, tem também no Campo Limpo, Santo Amaro, CUPEC, Jardim da Saúde e aqui, Avenida 19 de Janeiro, 679, Vila Carrão. Pra saber a mais perto, ligue para... Telefone da Economia, 6781-9077. São Gabriel, portas e janelas. Venha.